Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Camila Abdo do Vista Pátria e eu estou aqui novamente com o doutor Victor Luquezzi, ele é advogado e presidente do PSL Jovem de Minas Gerais. Hoje ele esteve presente num evento na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, uma palestra da Marisa Lobo. Tudo bem, doutor Victor? Tudo bem, Camila, prazer falar com vocês do Vista Pátria de novo. Doutor, o que aconteceu hoje na Assembleia de Minas? Olha, Camila, hoje a Assembleia recebeu aqui em audiência pública a PITICOM. Veio a convite do deputado estadual Coronel Sandro do PSL e também do assessor dele, Caio Belotti, que é um ativista de direita bem conhecido aqui na cidade, já vem com uma caminhada do conservadorismo há mais tempo, principalmente no meio católico, e trouxe a Marisa Lobo pra tratar do lançamento de um gibi infantil por parte dela, que visa ali conquistar, cativar essas crianças, antes que a escola as catigue para o lado da ideologia de gênero. Então, o gibi tem o título Viva a Diferença, e trata exatamente dessa diferença entre homens e mulheres, né, diferença biológica, genética e social. E é esse o caso, né, tratar de diferenciar homens e mulheres pra passar por cima do contexto, do conceito absurdo da esquerda de que o gênero é apenas embasado em construção social. O que que foi tratado exatamente nessa palestra? Porque eu tava vendo os stories do senhor no Instagram, e a impressão que deu foi que houve um debate, pra não dizer embate, entre o pessoal que é contrário a isso e o pessoal que é a favor da ideologia de gênero. O que que aconteceu lá? Não, na realidade, a plateia toda era composta majoritariamente por pessoas de direita. A esquerda, às vezes ou outra, infiltra alguém nesses tipos de evento aqui em Belo Horizonte, mas hoje eles estavam ali, vou dizer, com o Parobá. Não, não apareceram, não. Então, na verdade, foi uma palestra muito bem conduzida por ela, no sentido de combate à ideologia de gênero. Não houve defesa no âmbito ali da audiência pública da ideologia de gênero, não. Foram dados que foram repassados pros membros ali da plateia, em relação a diferenças mesmo científicas, né, porque é fácil bater em ideologia de gênero se respaldando com o discurso bíblico, religioso. E não é isso que a gente procura, né, a gente procura ganhar da esquerda dentro do argumento que eles usam, que é a ciência como soberana sobre a religião. Então, ainda que seja simplesmente uma análise científica, biológica, a ideologia de gênero é absurda por si só, porque ela vai contra o método científico, vai contra a biologia e vai contra o dado. Muito claro, como por exemplo, as mais de 1.559 diferenças genéticas entre homens e mulheres, que foi um dos pontos que foi abordado hoje lá na palestra. E doutor, essa revista, ela é voltada para o público escolar, vai ser distribuída nas escolas de forma gratuita? É, o projeto é que seja distribuída nas igrejas, nas escolas, e por onde quer que seja, por agentes aí da iniciativa privada mesmo. Inclusive, há no verso da revista a possibilidade ali de inclusão de empresas ou nome de pessoas que estão ajudando na divulgação e na difusão desse material. Como normalmente se coloca nesse tipo de material institucional, apoiadores, né, quem elaborou a cartilha e tal, ela deixou lá muito inteligentemente em branco o espaço, olha, apoiadores, dois pontos, em branco, para que você coloque lá a logo da sua empresa, a logo da sua escola cristã, a logo do seu nome aí como agente político da cidade. Então, é uma iniciativa que vai partir mesmo das pessoas, da sociedade civil organizada. Então, é o papel da direita de não esperar que o Estado nos ajude nessa guerra cultural, nessa guerra ideológica, mas que a gente mesmo, enquanto agentes ativos aí do conservadorismo, saiamos em prol de uma pauta tão importante quanto essa. É uma cartilha voltada para o público de quatro a oito anos. Então, acho que vamos contar com a ajuda de professores conservadores, de teólogos, de pastores, padres e todos aqueles que se disponham a se colocar ao nosso lado. Doutor, o senhor sabe se é somente regional, em Minas Gerais, ou se esse projeto vai se estender pelo Brasil? Por enquanto, a cartilha, ela está aqui em Minas, né, por conta de ter sido lançada aqui. Mas, se não me engano, ela vai ser disponibilizada nacionalmente pela internet. Eu até tenho que conferir o site para passar para você o mais breve possível, porque aí a pessoa pode acessar o site de qualquer Estado que esteja, imprimir a cartilha e promover isso com gráficos, etc. Doutor, qual que é a probabilidade, juridicamente falando, da esquerda, do MEC, da Regional, da Secretaria da Educação, contida dentro do Estado de Minas Gerais, vir a bloquear esse projeto? Aqui em Minas Gerais, eu acho que a possibilidade é pequena, porque embora a Secretaria da Educação ainda esteja um tanto quanto aparelhada pela esquerda, que ficou do governo passado, que era o governo do PT, do Fernando Pimentel, o nosso governador, o meu Zema, é do Partido Novo. Mas, contrariando a maioria das filhas do Partido Novo, ele é um conservador. embora tenha derrapado muito com a gente aqui, por conta de uma subserviência que ele tem ao diretório do Rio, o diretório carioca do Novo, que é controlado plenamente pelo senhor João Almoedo, ele é um governador que já demonstrou várias vezes ter lealdade ao Bolsonaro e acreditar na tese conservadora, frente à ideologia progressista do Partido Novo. Eu acho que ele poderia nos dar uma mãozinha, vamos dizer assim, interferindo para que a Secretaria de Educação não faça nenhum embrólio ao nosso projeto. Doutor, o senhor quer deixar algum recado aqui para a galera que está ouvindo? Porque no Vista Pátria tem muito empresário, tem o pessoal de gráfica, né? Tem um pessoal aí bem engajado que tem meios de ajudar a produzir esse material. O senhor quer deixar algum recado para eles? Claro, eu deixo o recado de que nós precisamos da ajuda de vocês. Nós conservadores, nós, vamos dizer, agentes políticos, precisamos da ajuda dos agentes privados aí, os empresários, os membros de entidades do terceiro setor e todos aqueles que tenham gráfica, por exemplo, que possam se dispor a imprimir, a distribuir essa cartilha, a passar para frente, aqueles que são proprietários ou professores mesmo de escolas infantis, que trabalham com crianças de 4 a 8 anos, que façam a distribuição, imprimam no site esse material de alta qualidade. A nossa psicóloga, Marisa Luba, ela tem um currículo invejável, ela lutou contra a entrada da ideologia de gênero no Currículo Nacional de Educação, desde 2014, desde 2015, ela vem combatendo a distribuição do kit gay, inclusive teve o seu registro de psicóloga cassado pelo Conselho Regional de Psicologia, buscou na justiça a retirada dessa cassação, conseguiu, venceu a esquerda, então é uma batalhadora que merece aí toda a nossa confiança, toda a nossa ajuda, e eu tenho certeza que os empresários conservadores podem nos ajudar, se não doando, tirando do bolso a quantia para fortalecer esse movimento anti-ideologia de gênero, que façam então a própria divulgação, a própria impressão e distribuição desse material, porque é o primordial que a gente conte com mãos da iniciativa privada, já que o Estado, infelizmente, encontra um nível de aparelhamento muito grande para que a gente mude a estrutura cultural desse país por meio do Estado. Nós vamos conseguir mudar esse país, seja economicamente ou culturalmente, pela via da iniciativa privada. Eu acredito muito no setor empresarial, acredito muito que essas pessoas têm afim com a nossa causa conservadora. Então é isso que eu peço a ele, ajuda nesse momento. Doutor, muito obrigada por nos atender de novo. Quero agradecer a sua disponibilidade e a sua educação sempre de nos atender. Eu é que agradeço a oportunidade mais uma vez e me coloco novamente à disposição sempre aí do Vista Pátria. Sou um guerreiro a favor da direita. Pessoal, as redes sociais do doutor, principalmente o Twitter e o canal, estão aí na caixa de informações. É só clicar e segui-lo. Obrigada, doutor. Fica com Deus. Com Deus também, amiga minha. Um abraço. Um abraço.